E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Cubo. Estamos continuando de onde a gente parou o último vídeo de um Sharted Drake's Fortune. Então vamos lá. Última vez caímos do avião que foi bombardeado. A Helena está perdida. O Sully morto. Também na Amy. Mas vamos lá. Temos um portão à frente. E vamos tentar manter a nossa busca pelo elo dourado. Vamos lá. Meteu o pé nessa Jossa aí. Lembrando novamente que este é um jogo que foi feito para o Playstation 3. Foi considerado o melhor jogo do ano. Algumas vezes. Mesmo quando lançaram... Opa! Deixei um tesouro ali embaixo. Amuleto de peixe prateado. Por isso o gráfico pode estranhar muita gente. Principalmente quem não conhece a série. Seqüências diretas. Seqüências diretas. Já existem quatro. Esse é o primeiro. O 4 foi lançado para o Playstation 4. E tem o Last Elegance. Que é uma história extra. Com acontecimentos após o quarto jogo. O 1. O 2. O 1. O 1. O 1. O 1. O 1. Sapo de ouro! Cara, eu vou descer aqui. Eu acho que cachoeira é tão propício para se ter alguma coisa. Principalmente nessas quedas. Achou que eu fiz besteira, né? Eu acredito que era realmente para lá. Vai seguir desse tronco. Ah, é isso. Nossa, não morreu com uma vez? Estão ficando mais fortes esses carinhas, hein? Nada para cá. Vamos subir. Só pelo jeito. Ele está ali! Que tal esse? Opa! Granadas! Isso daqui? Você vai morrer! Ai, não! Não tô! Opa! Quase! Mas quase... Mesmo! Nada para cá? Nada! Tá bom! Puxa! 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 Cara, não era essa a minha intenção. Ai gente, vem ele 3 munição Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que besteira que isso já é. Fiz o mais difícil. 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 Dá para encher, pelo menos a munição. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos! 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 Difícil, hein? Vamos! Tá bom! Tem uma granadinha? Não, não tem uma granadinha. Ele está ali! Meira cuidar por onde ando. Espera, Helena. Vamos lá atrás dele, Helena. Vamos lá! Vamos lá! Jesus! Jesus! Vamos lá atrás dele! Vamos lá atrás do outro lado! Que coisa tá bem! Ai, não! O que é isso? 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 Eu vou voltar a pegar essa arma aqui. Só porque... Vou dar uma olhada pra cá. Hum, nada. É, provavelmente é ir pra lá. Só terminar de examinar essa última vez. Esse lugar aqui. Tô vendo ele. Por quê? Não se pendurou. Ok. De novo. Fumo. Nessa outra janela. Não tem nada agora, né? Ele não dá opção pra ir aqui do lado. Então realmente esqueça. Isso aqui vão meter bala. Pegamos ele. Não! Filho da puta! Agora eu me retenho. Peguei você assim. Não, 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 não! Não, 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 não! Tchau. 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 Será que realmente não tem nada pra cá? Ah, tem aqui uma subida. Uma escada, né? Tem uma escada aqui também. Essa porta tá fechada. Vamos subir nesta torre. E achamos o paraquedas da Helena. Não é um sinal dela. Isso pode ser muito bom ou muito ruim. Verdade. Não. Não tinha como subir ali. Então vamos. Eu esqueço. Aquilo é o X que faz a parte da movimentação do Uncharted. Tá bom. Já sei. Não falou nada. Não precisa nem apertar. Tá curtindo. As férias, filmando. Alô? Lá. Não deu. Isso é verdade. Não. Lá está ele. Lá em cima. Lá em cima. Não. Almost. I don't know. Eu não consigo ir para cá? Não consigo. A excelência era este caminho que eu devia estar seguindo. Pelo jeito não era. Eu não consigo ir para cá. Eu não consigo ir para cá. Eu não consigo ir para cá. Vamos tentar achar a Dona Helena. Provavelmente o que eu fiz de besteira agora. O que eu fiz de besteira agora foi que eu fui... ... 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 É legal. É isso aí. O que é isso? 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 Deu a volta? Eu tava querendo mandar de munição mesmo. De arma, ou então vai se falar. Tá, vamos lá. Tá, como é que a gente sobe aqui? Por fora. Por aqui, né? O que é isso? Vamos descobrir. O que é isso? 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 Pra cá. Pra cá. Pra cá. Sua. Consigo. Corre pra cá. Consigo. Um. Strike. Quase. Vamos lá. Vamos lá aqui. Pra cá. Peraí. 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 É, pra acabar. Às vezes dá uns bugs no cérebro aqui, só por Deus, viu? Um pouco mais, né? Mais seguro. Pronto. Vamos, estamos em uma altinha. Pronto. Pronto. Achamos a chave daquela porta agora. Aqui os soldos. Beleza. Beleza. Onde é que ela se meteu? Ah, ótimo. Apareceu munição. Apareceu granada. Um monte de lugar para se esconder. Batata. Nossa. É. Era difícil. Meu Deus, gente. Tem que parar de fazer isso. Não sei. Não sei. Ah... Prendemos. 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 Toad. tudo bem tudo bem tudo tranquilo todos Boa Não Cadê? Tem um tesouro aqui Não, era espanhol Não Provavelmente deve ser isso aqui, né? Não, era espanhol Tem um tesouro aqui Ele está aqui! Não, era... Não, era... Não, era... Não, era... Não, era... Não, era... Travou Deu um bugzinho de volta Bem... Os primeiros caras que aparecerem vale mais a pena na metralhadora Para ele... Você vai pagar por isso! A última vez, você deu trabalho. Você tá morto! Tá bom. Não, não, não! Não, não, não! O que é isso? Pronto. É, pra vocês verem como isso é ruim. Nossa, achei que ia morrer agora. Gente, que fairola! Caraca, onde essa Helena se meteu? Pior, como que ela conseguiu chegar pra essas bandas aí sem precisar pegar aquela pedra? Sem precisar pegar aquela chave e tudo mais. Não são espanhóis? São ingleses? Uau! Fletcher, fomos até a Grande Torre. Espero que nos encontre lá. Francis Drake. Uau! Então você conseguiu. Mas qual era o plano? Fletcher, pulita! Jogo, pulita... Fletcher... Fu, pulita! A água só�ıyorlar Não é para que nada, então vamos continuar. Meu Deus. Eu bobo a munição, ou não, na verdade acho que não é o calibre que eu estou usando. Nada para cá? Supostamente não. Aqui não parece que seja um dos caminhos. Tem que descer? Para cá, peraí. Para cá. Aqui. Beleza. Foi. Onde é que ela foi? Não. Não era para cá. Não dava para descer. Não pelo menos da forma correta. Aqui. Não. Desce um. Aqui. Agora eu estou aí. Para o outro lado. Não. Não. Para trás. Beleza. Lateral. Para cima. Marulho estranho. Fly. Informalmente subimos. Deja. Muito pior. Isso deve ter sido do Drake O que você estava procurando Olha Olha Me parece familiar Os barcos não foram embora Helena Helena Olha isso Ah, droga Nossa Ah, era para acontecer isso mesmo Achei que tinha dado ruim Eu sei que eu não sou uma grande caçadora de tesouros como você Mas eu duvido que vai encontrar Eldorado aí Como você se meteu nessa confusão? Estava tentando te salvar, na verdade Oh, que gentileza Tijolo de arenito tradicional e estuque Até massa de calcário Ah, como você aprendeu tanto sobre isso? No meu programa, episódio 4 Arquitetos do Novo Mundo É Basta um puxão para arrancar essas barras Que? Não, peraí, tem certeza? Sai da minha frente Encontramos ela Chepatan, abre logo a porra dessa porta Ah, merda Esquivado Drake É de racha Eu devia ter adivinhado Documento fascinante, né? Parece que esse Sir Francis Era da mesma área que eu Não fique se achando, Eddie Sempre pronto para ser meu inimigo, né? Olha só Me leva até o ouro E eu posso até te deixar viver É isso, esse é o nosso trato Morrer agora, vou ajudar você e morrer depois Decisão difícil, mas sabe qual é? Escolho morrer agora Ai, Gabu! Escuta aqui, seu verme Me prometeram um tesouro Nesse maldito lugar E agora Meus homens estão morrendo Eles não podem nem sair pra mim já Sem escolta armada E eu não encontrei nada ainda Eu tô te fazendo Mufeta justa Você me ajuda a encontrar o tesouro E quem conseguir sobreviver Fica com o ouro E com a garota, é claro Super justo A garota? Ah, Eddie, a garota já era Ela já saiu da ilha agora Procurando ajuda Ai, Kudim Você nunca foi bom de póker Eu vou encontrar ela Pode acreditar Quantos problemas ela pode me causar? Tadá Então, vem logo Obrigado Ei, mas que merda Ok Bom trabalho Tá legal Ei, ei, o Capindu Se segura Ei, tem cabeça Atrás deles Vai, vai Peguem eles Merda Vai, vai Tá, hein? Ah! Pega essa vida! A esquerda! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu tinha esse cuidado, o panhaço! Tudo bem aí atrás? É só dirigir! Pronto! Mais fácil assim, né? Atrás dele! Estou atrás da gente! Oh! 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 Toma isso! Toma! Toma isso! Vai vai! 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 Atira! Oh! Tô vendo! Nossa! Tchau! 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 Opa! Conseguimos! Não acredito que isso funcionou? Mas quem era aquele cara? Pera, parceiro de ele... Ah, cuidado! Ah, não. Segura aí! Não, não! Segura minha mão. Ok. Você tá bem? É, tô bem. Oh, mas você tá sangrando. Ah, isso não é nada demais. Vamos dar o fora daqui. Ah, não! Ah, não! Indo pra algum lugar? Ei, Eddie! Achou mesmo que ia conseguir escapar? De morra? Não, não. Eu só tava mostrando esse lindo lugar pra essa moça. Cala a boca! Tá trabalhando pra eles também, né? Quê? Vocês acharam que podiam me enganar e ficar com tudo pra vocês, hein? Merda! Esse cara é maluco! Eddie, calma aí, amigo. Bem, sua sorte acabou agora. E a estrada também. Agora, me dá esse mapa. Pera aí. Tá bom, você me pegou. Muito justo. Ei, parado aí. Relaxa, Eddie. Só tô pegando o mapa como você pediu. Eu disse, pra esperar. Eu tô. Tá, pode me dar. Ah, bom, mas você mandou ficar parado. Acho que você vai ter que vir pegar. Tá, e cá... Vai, vai! Ah, pelo amor de Deus! Ui, esses caras não desistem. E aí, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pessoal, eu vou parando o jogo por aqui. Já ficou bem longo de volta esse vídeo, mas me empolguei no jogo. Obrigado para quem estiver acompanhando. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like se estiver curtindo a série do Drake. Se inscrevam, cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se quiserem deixar algum comentário, fiquem à vontade. Beleza? Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau!